Oi, pessoal, tudo bem? Muito bom dia para quem está assistindo essa live durante o dia, boa tarde para quem está assistindo durante a tarde, e claro, sejam todos bem-vindos e bem-vindas para quem está com a gente aqui ao vivo na nossa oitava live da BP Educom, que hoje fala sobre Educomunicação nos territórios. Temos quatro pessoas convidadas aqui com a gente para falar, temos de diversas regiões do Brasil, temos São Paulo, temos Crato no Ceará e Juazeiro da Bahia, né, quatro pessoas convidadas que vão falar sobre essas experiências de Educomunicação e nessa relação da comunicação e educação nos seus espaços, nas suas práticas no território. Então, eu sou Maurício Virgulino, estou aqui mais uma vez fazendo a mediação desta live com a Paola Prandini, que está aqui com a gente, já vai falar já, né, Paola? E a gente vem fazendo essa sequência de lives sobre Educomunicação, desde que a pandemia começou, né, que a gente teve esse processo da pandemia, a gente não pôde estar fisicamente juntos, então a gente resolveu continuar conversando sobre Educomunicação, compartilhando ideias e aprendendo sobre Educomunicação, que é o mais importante, utilizando esse espaço virtual, o que, claro, nos ajuda, né, também essas ferramentas virtuais que a gente tem, nos ajuda a diversificar esses contatos que nós temos, porque nem sempre, né, quando a gente resolve fazer uma reunião, uma aula, num espaço físico fechado, a gente não consegue conversar com pessoas de diversos espaços, diversos locais. E essas lives têm permitido que a gente converse com pessoas do sul, pessoas do norte, pessoas do nordeste, pessoas do centro-oeste, e a gente vem conectando essas relações de Educomunicação por diversos espaços aqui no Brasil. Então, a Associação de Educomunicadores vem promovendo isso, e para falar um pouquinho da Associação de Educomunicadores, a Associação Brasileira de Profissionais e Pesquisadores de Educomunicação, temos aqui Paola Prandini, minha parceira nesses projetos. Não só nesses projetos, mas também aqui nesse projeto da Live, né, Paola? Verdade, verdade. A gente caminha junto, né, em muitos sentidos, né, Mau? Muito bom estar aqui novamente com vocês. É um prazer, realmente, acho que a gente conseguiu, né, a gente tem conseguido, né, por várias partes do mundo, fazer dos limões uma limonada, né? Por que eu estou dizendo isso? Exatamente porque a gente está vivendo, né, um período ainda pandêmico, né, a pandemia não acabou, ela está aqui nos rondando, né, o Covid-19 está entre nós, mas, no entanto, com tudo isso a gente conseguiu, né, olhar para as tecnologias de uma outra forma, de uma maneira que a gente conseguisse se aproximar, mesmo estando distantes. Não é à toa que eu falo desse momento de Maputo, né, capital de Moçambique, eu estou durante todo o período da pandemia aqui em Moçambique e, felizmente, consigo me sentir mais próxima, né, de vocês, mais próxima do Brasil também, e isso é muito rico, né, muito motivador. Eu sou sócia fundadora, assim como o Maurício, da ABP do Com, estou também como diretora cultural dessa associação, que é uma associação brasileira de pesquisadores e profissionais em Educomunicação, que tem uma atuação em vários cantos, na verdade, do nosso país, um trabalho bastante diversificado, que foi fundada em 2012, pensando aí, né, as possibilidades da praxis, das teorias e também das práticas em torno da Educomunicação, dessa terceira via aí de um casamento possível, né, entre a comunicação e a educação, a partir das áreas de intervenção que a gente vem mapeando, né, e dos pressupostos educomunicativos que vêm sendo mapeados tanto na academia, mais especificamente na Universidade de São Paulo, mas também em várias outras, vários outros, né, espaços acadêmicos em outros países, inclusive, né, então isso é bastante enriquecedor, de fato, e eu fico muito feliz da gente trazer aqui a nossa oitava live, hoje, com esse tema, dia do comunicação nos territórios, e com quatro pessoas convidadas bastante especiais, né, Malco? Acho que você pode contar um pouquinho mais sobre cada uma delas, e o pessoal já vai ter um gostinho aí do que tá por vir. Sim, sim, e é importante também deixar registrado que a gente tá fazendo essa live pelo Jitsi, que é uma plataforma open source, gratuita, todas as pessoas podem utilizar, né, faz parte desse movimento do open source, de não ser um software proprietário, então a gente também me lê um pouco sobre nesse caminho, e quem está conectado aqui pelo Jitsi pode fazer perguntas, tanto pelo chat, ou entrar falando, né, por voz e por vídeo, se quiser, é claro, e claro, a gente tem que deixar, avisar vocês que quem tá pelo Jitsi e for participar por voz ou por áudio, que você já está ciente que você pode ter sua voz e seu áudio compartilhado, porque vai ficar registrado no YouTube da BP do Com, então é como se você já fizesse uma licença, né, dando uma sessão pra gente do uso da sua imagem, da sua voz, porque a gente não tem como ficar enviando pra várias partes do Brasil essa licença, né, esse pedido de autorização de uso de imagem de voz, ou seja, se você tá por aqui com a gente, você já tá autorizando, ok? Se você ficar desconfortável, não quiser, né, aparecer, não quiser que a sua imagem, a sua voz seja divulgada, assista a gente pelo YouTube da BP do Com, né, o YouTube da BP do Com também tá fazendo a transmissão ao vivo, só que você não vai poder conversar com a gente aqui, mas você também não vai precisar aparecer, então fique tranquilo, tá bom? A gente só avisa isso, porque é importante deixar claro esse cuidado que a gente tem que ter com essa, com quem fica confortável ou não em aparecer caso surja a oportunidade, né? Bom, as nossas convidadas e convidadas de hoje temos quatro pessoas, temos duas da Viração da Comunicação, foi divulgado que a Giovana Feliciano estaria com a gente, ela teve alguns problemas aqui na última hora, mas ela pede, pediu desculpas, mas a Tamires Ribeiro, ela tá substituindo aqui a Giovana nesse momento, a Tamires tem 18 anos, é estudante de geografia, apaixonada por arte, literatura, música e poesia e teatro. Ela mora no Jardim Ângela, na Zona Sul de São Paulo, e a Isabelle Moura também tá com a gente aqui, tem 16 anos, dançarina contemporânea e mora no Grajaú, ela é a Zona Sul da capital paulista, né? Tanto a Tamires quanto a Isabelle são participantes do projeto Geração que Move e foi lançado em 2020 pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, a Unicef, e pela Fundação Abertes, e foi implementado em São Paulo pela Viração da Comunicação e também tem participação de jovens de áreas vulneráveis, também do Rio de Janeiro, fortalecendo o potencial criativo e transformador. O objetivo do Geração que Move é promover mobilidade segura e igualitária de crianças e adolescentes, alinhado ao objetivo de desenvolvimento sustentável 11. O Geração que Move visa fomentar o acesso seguro a serviços de educação, saúde, proteção, cultura, esporte e lazer por meio de estratégias sustentáveis, projetadas e lideradas por adolescentes, né? Então, a Tamires e a Isabelle vão falar um pouco das experiências que elas têm com Geração que Move. Também está com a gente o Noécio Santos, que é um jovem negro, estudante de pedagogia na Universidade do Estado da Bahia, a UNEB. Ele é morador da comunidade de Alfavaca, no Vale do Salitre, zona rural de Juazeiro, no sertão baiano. Ele é educomunicador do coletivo Carrapicho Virtual, composto por jovens lá do Salitre, que tem como objetivo debater e levar informação por meio das redes sociais, com pautas que envolvem as comunidades locais, resgatando cultura e inserindo jovens no meio do debate político, para que não sejam alienados pelas grandes mídias. E também temos a Lemberg Kindins, que é pesquisador, músico, compreendador social, escritor, artista, plástico, autodidata e criador da Fundação Casa Grande, Memorial do Homem Cariri, em 1992, foi criada a Fundação Casa Grande, né? Lá em Nova Olinda, no Ceará. Ele é doutor, quando a descausa de ciências sociais, pela Universidade Regional do Cariri, a URCA, e também possui título notório de saber de cultura popular pela Universidade Federal do Ceará. Como consultor do UNICEF, criou programas de rádio de criança para criança em Angola e Moçambique. Foi gerente de cultura do Serviço Social do Comércio, SESC, no Rio de Janeiro, e atualmente é assessor de relações institucionais no SESC Ceará. Ele atua como professor de cursos de pós-graduação e é investigador do Centro de Estudos em Arqueologia, Artes e Ciências do Patrimônio, pela Universidade de Coimbra, em Portugal. Ou seja, não, temos pessoas muito, muito, muito legais, com experiências muito diversificadas, e nós vamos aqui ter uma live muito interessante sobre territórios. Alguma coisa a complementar, Paola? Não? Vamos começar. Acho que tem muito o que ouvir agora. Então, vamos escutar, eu convido a Tamires e a Isabelle para falar. Se vocês quiserem se organizar, Tamires fala primeiro, Isabelle fala depois, ou o contrário, tudo bem, ou vocês duas podem ir se alternando, fiquem tranquilas, a dinâmica aqui a gente vai construindo, tá bom? Mas vamos começar pela Tamires e pela Isabelle. Tudo bem, meninas? Boa tarde a todos, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui participando dessa live, que traz uma pauta importantíssima na atualidade, um tempo, assim, de uma situação extremamente delicada, onde a educação para a comunicação é importantíssima, porque agora a gente está fazendo tudo pelas mídias sociais. Bem, eu já perdi todo o estudante de Geografia pela Universidade de São Paulo, tem 18 anos, sou da Zona do Sul de São Paulo, periferia, e faço parte do projeto Geração que Move, é uma iniciativa da viração comentada pelo Unicef. Eu e a Isabelle estamos aqui para representar o grupo, e, bem, é um projeto que tem, assim, como base a educação e comunicação, e dentre as muitas coisas que a gente tem como pauta, que a gente discute nas nossas oficinas, é a educação nas mídias, educação para as mídias sociais, e o acesso, a democratização dessas tecnologias. Bem, nós fazemos, entre outras coisas, produção de conteúdos, nesse sentido, e é muito importante quando você considera o lugar de fala que nos é proporcionado, entende? Nós temos... Nos é dado um espaço de fala, onde nós, da periferia, estamos falando sobre como é viver na periferia, não é mais alguém de fora, um acadêmico, dizendo como é a vida na periferia, somos nós mesmos, e é muito importante nesse sentido. Eu acho que a Isabelle pode falar um pouquinho mais sobre os nossos projetos, enfim. Oi, gente, eu sou a Isabelle Moura, eu tenho 17 anos, eu moro no Grajaú, né, em São Paulo, eu participo do projeto Geração que Move, e o intuito do projeto foi o que a Tamiri disse, né, e complementando o que ela disse, a minha experiência que eu tenho com o projeto é eu poder ser o meu portal de voz aqui de onde eu moro, né. Infelizmente, tem pessoas que não têm a mesma oportunidade que eu, né, de estar aqui, poder ouvir também, poder falar o que eu sinto, e aí eu suporto a voz dessas pessoas, eu escuto elas também, e é isso, gente, é gratificante poder estar aqui, poder estar falando, que é uma das coisas que eu gosto, né, porque, como eu disse, tem muitas pessoas que querem estar no meu lugar e não têm oportunidade, né, então é basicamente isso, gente. Bem, no projeto, nós, como eu já disse, nós produzimos conteúdos, então nós fazemos vídeos, podcasts, questionários, uma gama, assim, bastante variada de coisas. Bem, em relação à importância da educação e comunicação no território, especialmente nos territórios periféricos, bem, se você considerar que o mundo está cada vez mais espaldado na tecnologia, é muito importante você considerar que nós, da periferia, também temos que ter acesso a essas ferramentas para diminuir as desigualdades, porque, se você considerar historicamente quem tem acesso às coisas, fica muito claro. E o projeto vem para isso, para democratizar o acesso ao conhecimento, às informações, à cultura, enfim. é bastante importante o fomento dessas iniciativas e, realmente, assim, mudou a minha vida ter esse tipo de vivência, conhecer pessoas da minha faixa etária, com a mesma realidade que a minha, poder escutar, poder dizer, sabe? Foi bastante bacana. sim, e são adolescentes de duas partes, do Grajaú e do Jardim Ângela. E mesmo a gente morando na periferia, as realidades, os desafios que a gente enfrenta, são diferentes, né, também, por causa que a gente conversa toda quarta-feira, né, toda quarta-feira a gente tem a reunião no Google Meet, e a gente pode conversar, né, falar sobre o que está acontecendo, e são pessoas diferentes, né, convívio diferente, e eu acho bastante importante a gente ouvir essas pessoas, a gente poder falar também, e é gratificante, né, como eu venho dito, por causa que nem todo mundo teve a mesma oportunidade, né. E é isso, e as inscrições para o projeto Geração que Move está aberta, gente. Estão abertas, é só vocês irem lá no Instagram, que é Geração que Move, se eu não me engano, na verdade é Viração, é Viração. E aí as inscrições estão abertas para os jovens, eu acho que é dos 12, se eu não me engano, até os 18 anos. E se vocês tiverem essa oportunidade, vocês vão lá e se inscrevam, porque é bom. Eu acredito que seja ótimo para vocês também. Exatamente, para quem tiver interesse, eu posso mandar aqui no chat o link para ser feita as inscrições. Sucesso, sucesso, gente. Eu coloquei aqui já no chat não o link para as inscrições, mas eu coloquei aqui o link do Instagram da Viração Educom, da Viração Educomunicação, para as pessoas poderem acessar, mas acho que vale sim colocar o link direto para as inscrições, para quem tiver interesse em participar dessa seleção, eu acho que é ótimo. Vocês têm alguma coisa mais a acrescentar, Tamir e Isabelle, no sentido das práticas, como é que vocês têm visto isso da Geração Que Move, tanto no Grajaú, quanto no Jardim Ângela, que ações que vocês têm colocado, tido com Geração Que Move, tem alguma coisa que vocês possam acrescentar? Bem, é muito importante em relação ao conhecimento que nos é proporcionado. Nós trabalhamos muito as relações do direito, do que a gente tem acesso e do que a gente não tem, a questão da mobilidade. Quais são os projetos que estão presentes na periferia e qual a gente tem acesso e qual a gente não tem, essa questão da falta e da presença. Acaba sendo trabalhado muitas coisas que a gente não conhecia antes, muitos programas, muitas políticas públicas que a gente não conhecia. Então, muitas vezes, a gente tem direito a muita coisa e a gente não conhece. E o projeto é especialmente importante nesse sentido, sabe? De nos fazer conscientes dos nossos direitos. Pegando o gancho, Tamiris, você entende que o projeto colabora, por exemplo, para você enquanto uma futura geógrafa, pensando que você vai ter uma caminhada aí que você está iniciando, mas que talvez ela se entrecruze com as ações do Geração que Move em alguma medida? Sim, sim. Principalmente por tratar dessa dualidade centro-periferia. É uma desigualdade geográfica, querendo ou não. É como se a desigualdade tivesse o endereço. Então, participar do projeto é vital para a minha formação enquanto geógrafa mesmo ter um olhar crítico da territorialidade. Analisar como estão distribuídos o acesso à cultura, acesso à infraestrutura. Então, está tudo assim... Eu tenho, assim... É muito importante minha formação enquanto geógrafa como você diz. Realmente, influencia muito. E aproveitando, já que a Paola perguntou para a Tamiris sobre a... No caso, a gente ser geógrafa, como a Isabelle também vem da dança, né? Trabalha essa relação da dança, da expressão artística e tudo mais. Você acha que o projeto que o Geração que Move também trabalha essas questões? Também te incentiva a trabalhar essas questões, Isabelle? Então, como são territórios que é público aqui da onde a gente mora, eu, como dançarina, né? De dança contemporânea, eu uso estúdios da onde eu moro. Eu não tenho um estúdio particular, profissional, assim, pago. Então, eu utilizo esses equipamentos aqui onde eu moro. Como o Circo Escola, eu fiz dança lá. Selva Rubi também tem eventos de dança, que é aqui onde eu moro. E, sim, e, às vezes, também tem lugares, assim, que eu nem sabia que tinha e eu acabei descobrindo pela Geração que Move, né? Pelo projeto. E influencia, assim, gente, como dançarina, assim, eu acho que em questão de tudo, né? Da arte, de conhecimentos, né? Acho que é importantíssimo a gente ficar sabendo desses lugares culturais e tal. E é isso que a gente faz nas nossas reuniões, nas nossas atividades, né? A gente compartilha esses territórios para a gente mesmo. Perfeito, maravilha. Muito obrigada, garotas. Foi ótimo, né? Nada como começar com duas mulheres inteligentes abrindo a nossa roda. Agradeço. A gente vai, na verdade, continuar a roda agora, mas depois a gente volta, né? Para um momento de mais perguntas, de mais trocas de figurinhas. Então, quem estiver nos assistindo, né? Estiver aqui conosco no JITSE, se quiser já ir adiantando alguma pergunta aqui no nosso chat, mande, porque aí a gente, né? Já se organiza, eu e o Maurício, para passar essas perguntas para todo mundo. Contro de informações e de comunicação com o Museu Comunicador separado por todo o nosso país. E eu me chamo Noé Azul Santos, sou Edu Comunicador do Coletivo Carpejo e Estubal. E foi aí que começamos a fazer as nossas produções. E a gente vai fazer algumas oficinas em algumas comunidades como o Fianetes, que foi o Fianetes, e o Corral Novo, essas comunidades Fianetes. Porém, só que ficou comum, a gente foi nós das comunidades de Alphavaca e Varaúna. E hoje em dia, nós nos concentramos nas plataformas que é o Facebook, o Instagram e o YouTube. Porém, nós temos mais acesso, movimentamos mais a plataforma do Facebook, porque é lá que nós estamos alimentando-se com algumas informações que nós produzimos. e como a gente podemos se articular nessas produções. A gente usa muito e antes da pandemia nós utilizávamos um encontro mensal para discutir sobre as ações da página e algumas falas que deveriam ser desenvolvidas dentro da nossa plataforma. E a gente também discutia alguns assuntos, não somente da nossa comunidade, mas também ações global. E a nossa primeira visibilidade aqui na página foi a partir da primeira cita de Agricultura Familiar de Capitins e Ouvino que acontece aqui em alguns distritos da nossa cidade e no qual foi também um projeto com parceria da Brasil Pundejo no qual nós tínhamos que em mente fazer alguma rota turística, mas nós tínhamos que fazer um tipo mesmo que um aviamento desses pontos turistas que a nossa região tinha e para isso nós tínhamos que fazer essa apresentação desses vídeos. E nós escolhemos a feira porque seria um lugar ideal, porque essa feira reúne várias pessoas, vários artistas e sem contar que a cultura sem contar que é uma que recebe totalmente a cultura. Na india, nós começamos a ter parte dessa feira e hoje em dia nós já somos apoiadores da feira e fazemos toda essa cobertura desse evento. Hoje, tem um dos eventos que a gente, todos os eventos que nós participamos, porém, o evento da feira e o evento de janeiro que é o Rumba Meu Boi e Samba de Véio são os eventos mais grandiosos para nós, porque é nesses eventos que nós vemos que a nossa potencialidade e o nosso poder de educação do comunicador no sertão ele faz efeito. No Samba de Véio nós costumamos falar que nós não produzimos o Samba de Véio, nós proporcionamos um local, proporcionamos uma comunicação, uma divulgação entre todos os colaboradores. Quem são esses colaboradores? São meu tio, a tia Dilma é do comunicador no qual eles chegam falando como é de certa forma as figuras por ser jovens tentando resgatar por um local e popular muitas vezes que façam despercebidos alguns fatores da cultura e nós proporcionamos esse local onde vem muitas pessoas e comemoramos muito sobre esse Samba de Véio que é chamado como o Rumba Meu Boi. Também nós temos noções muito importantes também que é o cinema popular no qual o cinema popular nós escolhemos algumas comunidades aqui de nossa localidade que seja próxima ou quando não a gente tenta fazer o esforço de algumas comunidades de passar filmes. Qual filme nós passamos para o público? Filme nacional que estava uma referência para o pessoal do sertão como Shaolin do sertão e dentre outros filmes nacionais produzidos no nosso país mas que traga mais aquela contextualização do nosso cotidiano porque o Tarrafixo pensa que se a contextualização se quiser presente no meio da educa comunicação no meio dos jovens e de uma comunicação com certeza haverá mais espaço para que essa contextualização passe para uma globalização sem contar que nós depois desses eventos nós conseguimos algumas ações e algumas parcerias como por exemplo parcerias e algumas universidades somos convidados para falar um pouco sobre as nossas ações como hoje sobre como nós organizamos nesses eventos somos convidados também para meio que falar para o jovem como nós já fomos convidados como foi o surgimento do nosso coletivo e o porquê desse surgimento ter acontecido e meio que eu atropelei a história toda e esqueci de falar justamente o porquê o nome do carrapicho não sei se vocês conhecem mas o carrapicho aqui para nós no sertão baiano ela é uma planta que incomoda ela é um skin e o nome desse carrapicho o nome do nosso coletivo ele foi dado através de uma mãe que é os coletivos que era na classe e ela falou a sugestão de o nome do carrapicho e todo mundo ficou sem saber o porquê e ela fez para cá porque o carrapicho não é uma planta que incomoda e meio que vocês estão incomodando a estrutura de uma sociedade no qual vocês estão movimentando uma base de classe que muita sociedade padrão chama como inferior e vocês estão movimentando essa estrutura bem é isso que acontece e recentemente também o nosso coletivo ele foi tema uma dissertação justamente de Eric a Dayane no qual ela falou sobre a vivência do coletivo e sobre a produção também do coletivo e ela estrecha perfeitamente sobre o que é o nosso coletivo também o nosso coletivo ele foi representado ele foi representado por um documentário numa série pela jornalista Anette Bench Anette Bench no qual ela veio e passou dois dias documentando toda a nossa história todo o nosso trabalho de como jovens do sertão se organizam para fazer que movimentos como esses não fiquem somente no nosso local mas tão vicíssimo e também atualmente nós temos uma organização que encerra com os jovens do lugar ou seja novos metais o turismo é o que como essas vendas ele não se instalava em casa de uma dona da nossa comunidade o lugar o alfavaca o buzeiro o baralão o nanjico e dentre outros o alfavaca que fazem parte do nosso cotidiano e esse esse intercâmbio que é uma parceria do CMA e sobre outros e dentre outros parceiros que nós temos e também nós também hoje em dia nós mais que fazemos uma cobertura também da nossa feira que é a feira de capim de ouvintes aqui da nossa região esse ano não vai acontecer por conta da pandemia e atualmente nós estamos se organizando através de lives de reuniões para bater alguns pontos e fazer alguns tipos de produção que é a nossa única produção nesse boletinho informativo informativo ele tem a função de informar pessoas sobre algumas informações que fica camuflada porém live streaming temos o direito e a menção de fazer esse de passar essa informação para esse público deixa eu ver se eu falei de alguma coisa porque tem muita coisa para falar do coletivo e também meio que o nosso coletivo ele vem com o papel de trazer o protagonismo para a juventude como assim fazer o protagonismo da juventude muitas vezes o jovem ele é banalizado porque o jovem não quer nada ele se pega muito no mundo das drogas e outros assuntos que acontecem na sociedade mas é o destaque é o destaque para a juventude das públicas e essa política não chega bem limpa e clara para o jovem do interior da Bahia não chega como chega para o jovem que mora na cidade e tudo mais nosso objetivo vai fazer com que o jovem ele tenha esse protagonismo que ele possa adentrar em todos os campos independentemente da sua classe social ou não em 2018 nós tivemos a oportunidade de fazer o intercâmbio até Nova Olinda na Fundação Casa Grande no qual é um dos nossos explicações é a Nova Olinda e nós tivemos a oportunidade de passar alguns dias conhecendo o trabalho dos meninos e saber como eles se organizam para fazer essas produções nós temos uma produção muito ótima massa e voltamos lá com muito gás para fazer mais produções para o nosso coletivo se vocês quiserem eu posso deixar aqui o link da nossa página tanto do Instagram como do YouTube da nossa plataforma da nossa plataforma do Facebook podem também passar alguns links nos nossos vídeos que nós tivemos em algumas produções e também nós ficamos em segundo lugar em uma produção nacional no qual falavam sobre o direito da internet e que o nosso comunicador foi marco no qual ele estava na frente da produção do vídeo e no mais ele foi até o tal da linha dessa premiação e quando ele retornou nós convertimos esse dinheiro em comprar equipamentos para a nossa página e melhorar a qualidade de alguns conteúdos mas sempre ressaltando que o equipamento que nós mais utilizamos é um aparelho celular porque nele fica bem mais fácil de identificar nele que tem alguns editores nele que tem alguns artefatos que nós da página já usamos mas nós temos câmera computador microfone diversos alguns equipamentos para fazer com que nossos conteúdos possam melhorar mas sempre ressaltando que o celular ele é o único meio que nós utilizamos para fazer algum tipo de produção aqui na nossa parede Muito bom muito bom Noéz que bom te ouvir é incrível como você como a gente sente na sua fala quantas coisas você já tem feito e o quanto também vocês têm sido estratégicos de pensar ações educomunicativas que realmente façam sentido para a comunidade do Salitre então assim a gente não é pensar qualquer prática do comunicativo mas práticas que tenham coerência para a realidade local e acho que isso é um ponto alto de quando a gente pensa projetos que realmente dão certo que é o projeto fazer sentido para aquele para aquelas questões que a gente vivencia no nosso dia a dia não é o projeto que a gente tira da nossa cabeça porque eu acho que seria legal porque eu gosto mas é porque a minha comunidade aquela que eu represento enquanto educomunicador educomunicadora demonstra para mim aquela demanda e eu vou tentar a partir das ferramentas que eu tenho ofertar essa demanda com maior qualidade possível e isso fica acho que muito nítido na sua fala eu não sei se eu ainda tenho um tempo mas é como você falou aqui sobre o nosso boletim informativo nós tínhamos muito tempo já no papel e querendo a gente aplicar o boletim informativo porém meio que é como você falou é muito fácil você ter um projeto em mente porém você tem que saber como você vai utilizar ele de qual forma e pronto chegou a pandemia e eu botei no grupo e falei pessoal acho que está na hora de a gente tirar aquele projeto boletim informativo e a gente começar a jogar na nossa plataforma porque nós estamos enfrentando uma pandemia nós não estamos podendo ter muito contato isolamento social ele se faz presente e é muito fácil qualquer do comunicador pode pegar seu celular botar num tripé gravou manda para editar e pronto porque ele marca o roteiro e tudo mais a pesquisa e acontece que a gente estamos aí fazendo já vamos para o quarto boletim informativo esperamos que essa pandemia acabe possamos nos encontrar e fazer um boletim informativo não só com um é do comunicador mas sim com dois com três é do comunicador porque o nosso grupo é grupo de é que é só na comunicação porque a gente consegue fazer isso é verdade não e acho que é uma característica também da educomunicação né essa nossa vontade de sempre fazer as coisas no coletivo não faz sentido educomunicação fazendo projetos né ações sozinho né ou sozinha a gente precisa do grupo né a coisa ganha um outro sentido então também faço votos né tô aqui torcendo pra que essa pandemia passe logo pra que a gente consiga se encontrar né e fazer jus a um jargão né um lema que que a licenciatura de educomunicação da USP em São Paulo usa né que os alunos usam que é educom é amor e luta né então é exatamente isso que a gente possa né ter o afeto e possa lutar de maneira coletiva presencial também né a gente também gosta disso muito obrigada pela sua contribuição e já que estamos né aí no Nordeste vamos nos manter no Nordeste ainda felizmente a meu ver é a melhor região do Brasil sem dúvida alguma eu sou dessas paulistana que se pudesse saia correndo do meu do meu estado em vários momentos né da vida e subia então já que estamos aí por favor Ellenberg agora a bola tá contigo fique à vontade se achegue e contribua aqui com a gente bem primeiro né boa tarde a Maurício a Paola a turma aí do ABP do Com pra mim é uma alegria né tá participando é a satisfação aí de de tá vendo Tamir e a Isabelle né da geração que houve aí de São Paulo a minha alegria conhecei vocês e o Meninada também o Noécio Coletivo Carrapicho Vazeiro da Bahia a gente tem uma ligação muito boa com com o aí com a Bahia e com com a Margem São Francisco né que ele esqueceu dizer que aí geograficamente o Rio São Francisco ele divide o estado do Pernambuco pra o estado da Bahia de um lado é o Pernambuco do outro lado da Bahia e tem uma coisa muito interessante né eu tô aqui na Chapada do Araripe que é uma chapada que fica no centro do Nordeste eu tô aqui numa distância de 700 quilômetros de todas as capitais do Nordeste a gente diz que a Chapada é o coração do Nordeste aqui dentro do adentrando né de litoral pra o sertão é uma chapada é muito bonita é um oásis no meio do sertão é quando é no período do inverno aqui chega a temperatura a 12 graus entendendo então uma região assim bonita né e de muito verde com quatro biomas tem a Mata Atlântica tem o Cerrado tem o Carrasco e tem a Caatinga então eu tô aqui nessa região do Nordeste e pra vocês terem uma ideia há 90 milhões de anos atrás na área geológica o Rio São Francisco já passou aqui e quando a Chapada do Araripe foi sua erguida ele mudou o curso do Rio pra onde tá ali então é uma região mágica que no que divide o estado do Ceará o estado a Chapada de um lado é o Ceará do outro lado o Piauí do outro lado Pernambuco e a Paraíba é uma Chapada que divide quatro estados então isso nos dá uma posição privilegiada né porque o nosso aeroporto aqui é um aeroporto que atende a quatro estados é conhecida como região do Cariri porque habitava um povo de nome Cariri e esse povo Cariri vinha da Paraíba a nação Cariri era uma nação antes dos portugueses chegar aqui que era como quem fosse um país que saía da Paraíba e ia até a Bahia então era um povo que habitava toda essa região eu tô dando essas referências pra vocês terem uma ideia né já que nós estamos falando de educação e território e é muito importante isso na educação porque a a comunicação ela não nasce a partir do advento do rádio ou do advento da da televisão ou do jornal há mais de 50 mil anos o homem já estava aqui no Piauí aqui nesse lado do Brasil e eles tinham uma forma de se comunicar então eles se comunicavam através sonoramente através de pedras de sino que são pedras grandes que eles tinham e eles batiam com outra pedra e fazia como como de comunicar pra avisar um povoado né desses homens dessas famílias que a gente costuma dizer que são pré-históricas né que na realidade é uma denominação que a gente dá a eles se comunicava com outras outra forma também era através de das pinturas rupestres que se comunicavam através dos machados e artefatos líticos tem artefato que era era usado pra que essas pessoas usassem no dia a dia né na sua alimentação fazendo manuzinha na alimentação caçando e aqueles ritualísticos que eram ligados aos rituais religiosos desse povo desses povos e também a cerâmica com pinturas e tudo e tudo isso era uma forma de comunicação e uma comunicação que que de certa forma se a gente for ver por esse lado nós estamos falando era uma forma de educação cultural que fazia com que aquele povo se manifestasse de uma forma de pertencimento a uma cultura então eu estou dizendo isso porque o Noeste falou aí teve aqui na Casa Grande e a nossa comunicação ela começa na pré-história então as crianças da Casa Grande elas começam elas começam a aprender comunicação indo para as cavernas visitar essas cavernas com essas pinturas junto aos projetos arqueológicos nossos participar das escavações arqueológicas e entender aquela comunicação que vem debaixo do chão que vem que serve para hoje para para a nossa nossa área de design para se fazer camisas para se fazer os símbolos dos eventos que a gente faz aqui tudo que a gente faz a gente vai buscar na nossa cultura na nossa da nossa dos nossos ancestrais aqui então nós temos uma escola de mitologia para criança e foi nesse nesse nós restauramos a casa o nome é Casa Grande para vocês que estão me ouvindo é porque é o seguinte porque quando os portugueses vieram aqui para o que nós chamamos de período colonial eles estiveram no litoral e criaram uma casa chamada Casa da Torre na Bahia e foi a primeira casa grande do Brasil então eles saíram na época trouxeram o gado da África de Cabo Verde e saíram no sertão fazendo postos pontos de ranchos e fazendas ranchos de comboios de gado e tal e aí chama ciclo do couro ciclo do gado e essa casa grande é a casa que era a casa da fazenda que deu origem deu origem a casa grande e essa casa passou para meu avô essa casa é de 1717 do ano de 1717 e essa casa passou para meu avô e no ano de 92 eu restaurei eu e minha companheira nós restauramos a casa grande e iniciamos um projeto com as crianças da cidade mas a gente morava a 42 quilômetros e a gente deu a chave da fundação casa grande foi o projeto que a gente iniciou para as crianças o nome se chamava fundação casa grande porque nascia dentro da casa grande que foi a casa colonial que deu colonizou o povo cariri daqui mas dentro funcionava o memorial do homem cariri que era para resgatar a memória dos antepassados e as crianças começaram a estudar as panelas ou a cerâmica começaram a estudar as pinturas rupestres e a gente começou a cantar com as crianças fazer músicas sobre a pré-história sobre as pinturas rupestres e quando nós abrimos a casa nós pegamos um sistema montamos remontamos um sistema de amplificadora na casa grande em cima uma casa de duas águas em cima da casa amplificadora é aquele megafone que normalmente vocês veem carro de som quando fazem propaganda que anda com aqueles megafone em cima de alumínio e nós botamos em cima da casa e resgatamos uma amplificadora que meu pai tinha na década de 50 aqui em Nova Olinda então nós resgatamos com os discos e começamos a fazer uma programação para a comunidade o primeiro programa era um programa chamado Submarino Amarelo que era um programa que tocava música infantil e historinhas infantis e enquanto a gente estava tocando as crianças estavam em casa se arrumando tomando banho para vir para a escola de iniciação da casa grande nessa escola de iniciação eles estudavam a mitologia cariri eles estudavam isso que eu estou falando para vocês essa pré-história toda essa história desse povo que estava aqui que somos nós até hoje desde antes de chegar qualquer colonizador europeu ou qualquer outro povo aqui antes então nós resgatamos essa amplificadora fizemos esse programa Submarino Amarelo e essa escolinha de vivência cultural com as crianças de mitologia e fizemos um programa para o chamado Baú da Saudade que é para as pessoas da década de 50 tocando aquelas músicas que participaram naquela época do movimento da amplificadora e criamos um programa chamado Manhã de Feira tem uma feira essas feiras do Nordeste que tem aqui nas Cidadinhas Pequenas todo sábado a gente fazia aquele programa tocando músicas para os feirantes e eram músicas de ritmos daqui como Luiz Gonzaga essas músicas que o Matuto a pessoa que mora no mato nos sítios gostava na época então daí quando foi depois disso quando foi em 92 quando foi em 93 para 94 por aí a Unicef se interessou por isso aí e nos buscou para replicar essa experiência essa experiência de duas formas uma primeiro rádio escola fazendo som dentro das escolas onde as crianças administravam na hora do recreio e na hora da chegada e na hora da saída ele tinha aqueles horários para ser os comunicadores da escola para receber os colegas e tocar as músicas e dar os avisos e também nos assentamentos de sem terra daqui do Ceará então nós começamos a montar essas amplificadoras nos campos de futebol onde eles narravam jogos e eles tocavam as crianças tocavam música para aquelas pessoas do assentamento enquanto eles estavam trabalhando enquanto eles estavam anunciavam quando chegava uma pessoa na sede ali chegou tal pessoa avisava que essa pessoa estava no mato então avisava e essa experiência evoluiu e aí o o comunicador o oficial de comunicação da Unicef aqui no Ceará foi ser também oficial de comunicação foi para Moçambique e lá ele buscou replicar essa experiência nossa então nós iniciamos em Nampula depois a gente foi para Beira e depois para Maputo e implantamos lá junto com a Rádio Nacional na época o Curtinho Zirta era era uma pessoa que comandava o movimento lá então daí nós depois nós levamos para Angola nas sete províncias angolanas e isso foi uma coisa que foi foi se replicando de certa forma e as crianças daqui da Casa Grande foram ao mesmo tempo nós botamos uma TV no ar uma televisão na época que não tinha nem essa coisa de internet essas coisas aí não tinha isso então a gente botou comprou um transmissor e botou no ar e botou essa televisão para funcionar e foi um sucesso aí na época o Jornal Nacional fez uma matéria mostrando que as crianças de uma cidade montaram uma TV e estava tendo uma audiência que a Globo e aí o seguinte aí veio veio a Polícia Federal veio o Ministério das Comunicações e a primeira televisão brasileira toda protagonizada por criança roteirizada filmada e com liberdade a gente soltava os meninos porque é o seguinte eu moro a 42 quilômetros eu peguei a chave da casa dos meninos até porque a gente não tinha dinheiro para manter a Casa Grande durante cinco anos foi mantida com 200 reais era só para pagar a conta de energia sem sem a gente dava para uma senhora que ficava lá com as crianças porque se chegasse alguma autoridade dizia para eles que ali ela tinha um CPF e ela respondia enquanto mandava me chamar e eu chegava lá e as crianças passavam o dia na Casa Grande então eles brincavam o dia todo brincavam disso que a gente hoje chama de comunicação porque eu acho que o seguinte que com educomunicação a raiz da educomunicação é a brincadeira é brincar é fazer com que você se sinta feliz em comunicar que você se sinta brincando de comunicação essa na realidade esse foi o espírito que a gente aqui na Casa Grande a gente criou o nosso sistema de comunicação e hoje né isso é uma experiência que anda aqui de 50 a cidade tem 5 mil habitantes na área urbana na cidade e 10 na área rural anda de 50 a 70 mil turistas aqui para conhecer essa experiência e hoje as mães já tem pousadas domiciliares as mães em vez de ter um hotel ao invés de ter um hotel elas hospedam na casa então você vem aqui para a Casa Grande participa dos eventos eu acho que o Noé esteve aqui não foi Noé numa época sim junto com a turma e se hospedam na casa das próprias mães convivem com os meninos bolam os programas de rádio que querem a gente é o seguinte a gente a rádio é entregue mesmo às crianças ninguém tem nenhum adulto lá a diretora do nosso museu de arqueologia tem 12 anos de idade então isso tudo é comunicação é como se fosse uma brincadeira uma casinha de brinquedo onde as crianças é quem comanda eles são os recepcionistas eles são os diretores nós temos nós temos uma gibiteca que é de gibi nós temos uma biblioteca literatura infantil uma dvdteca com mais de 3 mil dvds nós temos um teatro onde eles fazem a luz eles fazem toda a parte de cenografia tudo é feito lá pelas crianças e isso não foi uma coisa que a gente implantou foi uma coisa que eles as crianças tem esse potencial as crianças elas tem esse potencial e assim o que o adulto pode fazer é apoiar eu nunca me preocupei em levar coisas que não fossem música de qualidade música boa né de bons livros bons filmes mas bons filmes para eles assistirem saberem quem são os mestres do cinema quem são os mestres da música de ter uma diversidade musical e cultural né a partir das raízes né então esse é o nosso projeto aqui de edocomunicação né e de brinquedo comunicação muito obrigado a vocês que lindeza que lindeza muito obrigado muito obrigado Allenberg por essa sua fala quando você traz que a raiz da edocomunicação é brincar e brincar de comunicação né embora essa brincadeira muita gente acha que brincadeira é uma é uma coisa que não tem valor é uma coisa que não é muito criada mas a brincadeira é uma coisa muito séria né a gente milita também por essa coisa da brincadeira porque o brincar é você também se relacionar e eu estava fazendo um curso sobre direitos humanos com o pessoal do Instituto Calendos e a gente abordou a questão da ludicidade nesse curso e um dos termos que eles trabalharam é o brincar e o como a raiz da palavra brincar vem da palavra vincar que é de vínculo então no brincar a gente também cria vínculos e eu acho que nesse processo de criar vínculos inclusive vínculos sociais se a gente consegue criar esses vínculos de forma dialógica brincando e sendo brincante a gente talvez vai ter uma sociedade num futuro um pouco melhor porque a gente anda um pouco problemático com relação a esses vínculos que a gente tem criado na nossa sociedade e realmente foi uma fala maravilhosa de acompanhar essa história da Fundação Casa Grande eu também tive a oportunidade de visitar a Fundação Casa Grande também fui recebido por uma menina acho que talvez tivesse 12 12, 11 anos na época para visitar o museu e ela passeou comigo toda da Fundação visitei a Gibiteca o rádio e era muito interessante ver como eles estavam fazendo rádio de maneira séria e a rádio funcionava todo mundo com 12 13, 14 anos trabalhando na rádio o locutor produtor e etc e o fluxo da rádio funcionando como se fosse qualquer rádio profissional que eu já conheci em outros espaços e é porque eu conheci a Fundação Casa Grande na época que eu fui minha mãe nasceu na cidade vizinha de Nova Olinda que é Potengi e na época foi o aniversário de 100 anos do meu avô então a família toda se reuniu ali para se encontrar e eu resolvi aproveitar a oportunidade para visitar ali a Fundação Casa Grande e foi ótimo também escutar o Noézio com a experiência da Carrapicho e o motivo do seu Carrapicho acho que é esse motivo da palavra Carrapicho para batizar aí o projeto das ações lá em José da Bahia no Salito também é muito bacana e a Tamiris e a Isabelle falando da geração de imóvel também da importância dessa mobilidade que a gente tem que ter dessas oportunidades que não são iguais então como é que a gente pode trazer isso como um direito também como objetivo de desenvolvimento sustentável a gente já tem algumas perguntas aqui na nossa nosso chat temos pergunta da Aline Nogueira para a Tamiris e para a Isabelle ela pergunta para a Tamiris e para a Isabelle e a Aline Nogueira quais os desafios que os jovens periféricos enfrentam em circular pela cidade e também o Pedro perguntou aqui no nosso chat como e é para vocês todos e todos para vocês quatro como vocês enxergam o desenvolvimento dos projetos que vocês atuam nesse pós-Covid na verdade nesse durante Covid nesse pós-vida na pandemia que nós temos tendo em vista o atual governo federal e as eleições municipais desse ano e o que a pandemia trouxe de aprendizado quando o assunto é território acho que vocês podem podem ir respondendo acho que a gente pode começar pela Tamiris e pela Isabelle e responder nessa pergunta da Aline Nogueira quais os desafios que os jovens periféricos enfrentam em circularidade Certo gostaria de agradecer a Aline pela pergunta bem os desafios são inúmeros tem as questões materiais e as questões de infraestrutura bem a realidade é uma dialética das questões materiais que a gente possui e quem está na periferia é também quem tem o poder aquisitivo menor então a mobilidade o acesso à infraestrutura no transporte o transporte público na periferia é totalmente desdenhado e defasado muito também em questão de como se deu a urbanização de como se deu o processo de desenvolvimento dessas regiões e também assim por um desenho político mesmo do governo em relação às populações periféricas transporte público assim há uma falta assim são muitos dos fatores que devem ser melhorados e também a infraestrutura que precisa ser melhorada no termo de as vias as vias que muitas vezes são muito estreitas transportes que muitas vezes são muito espaçados entre si que não abrange todas as regiões enfim a Isabel pode complementar então a maioria das coisas que eu que me interessa assim eu encontro no centro que no caso é bem distante de onde eu moro e para eu chegar lá eu gasto em torno de 20 reais para ir e para voltar fora o que a gente come lá também e as oportunidades que as pessoas que tem lá eu falo de lugar o teatro entendeu a Paulista que são lugares que ficam no centro e que gente que mais vai para lá e que mais tem acesso é quem mora lá a gente tem essa dificuldade desse transporte de ir para lá porque em questão do transporte mesmo porque querendo ou não eu ir sozinha também é difícil e também em questão de 20 reais para eu ir para o centro para conhecer uma coisa que eu poderia conhecer aqui onde eu moro que tem mas também às vezes a gente não sabe que tem por causa que às vezes a gente realmente não sabe que tem por isso que a gente participou do projeto para saber desses lugares e é isso as oportunidades para quem mora lá uma vez eu li o documentário do Sesc da Avenida Paulista que fica no centro lá de São Paulo que abriu um Sesc mas já tem bastante tempo abriu um Sesc e lá estava tendo teatro músicas bate-papo sobre questões de gênero e questões também de questões racial e também estava tendo funk questões que é da nossa cultura entendeu que é do lugar que a gente mora e eles estavam lá e a gente e o nosso lugar de voz fica onde a gente que devia estar falando a gente que podia estar lá que vem da gente a gente não tem esse acesso e quando tem é bem pouco Perfeito e eu acho que aí a gente pode ir para a segunda questão também que é a questão do Pedro que perguntou para todos vocês e todas vocês como vocês enxergam o desenvolvimento dos projetos pós-Covid desses projetos que vocês têm participado tendo em vista o governo federal e as eleições municipais e também o que a pandemia trouxe de aprendizado quando o assunto é território como é que a gente tem se relacionado com o território vocês têm se relacionado com o território nesse contexto da pandemia que aprendizados que ela trouxe acho que a gente pode chamar o Noésio para responder depois o Allenberg e depois a gente volta para as meninas para a gente poder rodando aos nossos participantes Seu microfone está fechado não é? É verdade É a frase do ano Seu microfone está fechado é a frase mais dita do ano Claro Primeiramente eu quero agradecer a pergunta primeiro eu vou falar sobre sobre a representação do que que o nosso grupo ele está tendo no nosso território Bom nós nosso coletivo ele é bem visto aqui na nossa região como a mídia do sertão do Salitra porque tudo que tem de novidade tudo que tem de alguns assuntos mais cedos a ser desenvolvido nós vamos na nossa página e sobre eu acho que é sobre o que a gente damos mais importância certa agora nessa pandemia repete para o Maurílio por favor Maurílio sim diga diga repetir a pergunta sim depois ele fala sobre sobre quais as ações ações que nós estamos desenvolvendo correto ou é sobre o o que a gente está vendo de lado do governo né obviamente como é que você como é que vocês estão acho que a ideia do Pedro aqui é como é que vocês estão conseguindo desenvolver os projetos né tanto o Carrapicho quanto o Geração que Move quanto a Fundação Casa Grande nesse contexto da Covid-19 também tendo em vista essas essas ações que o governo federal tem tomado em alguns momentos e também essa previsão das eleições municipais que nós vamos ter nesse ano né talvez tenha uma relação aí do como a gente consegue desenvolver nossos projetos de educação no contexto da pandemia também dentro dessa relação do governo federal e governo municipal tendo em vista também essas eleições que vem por aí pela frente então relacionar um pouco essa relação política com o contexto de Covid também com o desenvolvimento dos projetos né eu acho que esse desenvolvimento de alguns conteúdos é meio que ele fica bem fragmentado por conta das políticas públicas que nem todo mundo tem acesso a política pública e o que nós mais do coletivo e que muitos jovens aqui de sertão lutam é pela internet de qualidade muitas vezes um jovem não tem um acesso à internet de qualidade no qual há algum tempo chegou aqui para nós que o sertão ele ia ter internet ia ter algum projeto desenvolvido a internet no sertão fora o que acontece que se esse projeto realmente esteve no papel ele nunca saiu ele nunca se fez presente na nossa qualidade ou seja falta de políticas públicas e de algumas pessoas faltar com que essas políticas públicas elas chegam até o interior de uma cidade que é a nossa cidade e nós como jovens de militância educadores estamos aí para fazer a saúde em questão da nossa em questão do nosso movimento sobre a produção e ano eleitoral meio que fica bem complicado que ela sempre nesse época que acontecia a feira nossa região bombardeava de eleitores de vereadores querendo apoio da página e tudo mais porque querendo ou não nossa página tem uma visibilidade na nossa região e meio que agora com essa pandemia meio que a gente ficou tipo assim ufa esse ano a gente não vai ter aquela coisa no pescoço dizer que a gente vai comprometer a nossa página apanhando algum tipo de vereador e tudo mais porque tipo nós fazemos traduções e eu acho que por mais que a gente estamos dando uma cara para bater muito tem que tomar cuidado com algumas atitudes que tem sendo postas porque a partir do momento que eu sou o menino do carrapicho que eu achei até um pouco estranho quando você me apresentou como noésio porque nos lugares é os meninos do carrapicho os meninos do carrapicho e meio que todo mundo fica assim ah os meninos do carrapicho mas ninguém sabe o nome aí todo mundo fala que as noções que nós movimentamos é de extrema importância e a política é de extrema mais importância ainda porque nós discutimos esse assunto o nosso grupo interno mas também levamos para a casa para o nosso primo para o nosso tio para que ele possa ter acesso a uma comunicação e ter como se dizer aqui na nossa localidade uma voz ativa que é a voz ativa hoje em dia que movimenta toda uma estrutura de uma sociedade a partir do momento que você tem potencial que você tem competência de ter uma voz ativa com certeza vai abalar a estrutura e isso é o que o carrapicho tenta procurar que é fazer com que a voz ativa ela sempre esteja presente não somente na comunicação mas também em diversos campos de comunicação que é a política e o nosso grupo ele tenta meio que frear um pouco nessa questão de de política lógico que nós somos partidários lógico que sim todos são partidários mas nós tentamos ser um pouco tipo meio que peraí nós temos que ouvir o dois lados do seu lado e do meu lado eu respeito a sua opinião você respeita a minha opinião e dessa forma nós estamos criando algum tipo de comunicação Contigo Allenberg obrigado obrigado Noézio Contigo Allenberg acho que vai também essa questão de como é que os projetos estão continuando durante esse contexto da Covid e também essa relação das políticas públicas da política em si como é que tem colaborado ou não e etc Bem, primeiro a fundação por ser um espaço de vivência em gestão cultural entre uma das coisas que está é justamente a gente ter uma administração a longo prazo então para você ter uma ideia a fundação ela já tem a manutenção de 2021 né então a gente tem esse é como uma escola de formação né que as crianças vão aprendendo né você vê que a primeira a primeira coisa é que lá na Casa Grande tem um um cofrinho que as pessoas que visitam botam aquele dinheiro ali é o primeiro curso de economia onde os meninos as crianças que tomam ali de conta do museu administram todo o projeto de limpeza da casa eles é quem fazem tudo na casa o Noé esteve lá viu que o Noé esteve lá e viu que eles chegam sete horas limpa a casa a casa é pintada por eles é tudo organizado por eles porque é a casa deles é uma instituição mesmo realmente de criança para criança não é só assim uma criança dos adultos para criança a casa grande não é um projeto para a infância é um projeto da infância para o mundo então eles já vão aprendendo isso e o seguinte e quando ele chega aos 18 anos então ele já tem cada um durante esse período até os 18 foram aprendendo vários ofícios dentro da fundação e ali ele já monta a empresa dele então nós já temos primeiro eles montaram as pousadas domiciliárias dentro da casa e agora estão os que estão se casando estão montando as moradas de conteúdo que são centros culturais domésticos que recebem todo esse fluxo de turista bem aí você me pergunta e aí parou esse fluxo de turista parou sim mas uma coisa que a gente por exemplo como eu estava dizendo a casa grande ela tem de 50 a 70 mil turistas por ano visitantes que vão lá e o que é que acontece nós montamos primeiramente dois pelo whatsapp dois grupos um grupo da direção e um grupo da meninada da casa azul que é das crianças então essa formação e essa relação continua através disso os meninos se comunicando mandando coisa um para o outro fazendo animação em casa fazendo essas coisas em casa lendo aquilo que ele já fazia na casa grande e a direção administrando essa parte e nós montamos lives para você ter uma ideia em 15 lives que nós fizemos nós chegamos a 48 mil acessibilidade isso tudo significa pessoas que depois quando terminar a pandemia vão buscar a casa grande e nisso movimenta toda a rede de restaurantes de cafés que são montados por eles é como você estivesse dentro de um projeto e esse projeto o hotel da cidade fosse das famílias das pessoas desse projeto a agência de turismo é da família os restaurantes os cafés mas é tudo porque a casa grande se preocupa com duas coisas que é acessibilidade que é inclusão e inclusão e distribuição de renda e acesso a uma parte do bolo não existe desenvolvimento sem isso então você imagine que você entra em uma faculdade aí a casa grande trabalha essa coisa da profissionalização e também a coisa da formação então nós temos um curso de pós-graduação em arqueologia social inclusiva onde esses meninos começaram já estão sendo os professores do curso então toda essa rede funciona para trazer uma sustentabilidade porque não adianta você pensar uma coisa para quê? você querer salvar o mundo para quem? se você não se salva você não está dentro da arca junto com os outros então é o seguinte então a casa grande se preocupa com isso então nós nós estamos fazendo essas atividades como eu estou falando de live então foi muito legal essa live porque normalmente os meninos saem fazendo palestra pelo Brasil fora do Brasil e depois esse povo que vê as palestras vem para se hospedar nas casas então isso está acontecendo a relação política é o seguinte os políticos da cidade respeitam a casa grande sabe que é uma instituição a política e que eles respeitam então sabe que a casa grande ela não toma partido e todos os prefeitos que entram na cidade vem para a casa grande traz a sua administração seus secretários para dialogar e a gente faz uma reunião que é uma reunião que eu digo que é uma aula de relações institucionais né onde a casa a casa é quem tem os levantamentos turísticos da cidade a casa é quem tem os indicadores de cultura da cidade desde a pré-história a casa é quem faz tem toda a história do território então as fotografias antigas da cidade estão na casa no centro de memória e documentação a casa tem as filmagens antigas então ele retém todo esse acervo e esse acervo a casa de certa forma a casa é vamos dizer assim né é o Cristo Redentor do Rio de Janeiro tá entendendo é o ponto né então quando vem governadores quando vem essas pessoas não vai pra prefeitura vai pra casa pra fotografar enfrenta a casa aquela coisa toda então a gente de certa forma não se envolve porque a gente tem uma proposta muito maior do que uma proposta só uma proposta política eleitoral a fundação ela tem né nós fizemos uma escavação aqui em Nova Olinda onde a gente tem detém o título do cearense mais antigo do Ceará que é 3.500 anos né e isso foi feito junto com a meninada então quer dizer isso é uma coisa importante na que é muito importante conteúdo o conteúdo ele é muito importante então a nossa relação política não é uma relação de esperar que quem ganha eleição ou quem é que vai não é uma relação proponente de propor políticas públicas no sentido da gente fazendo então como a gente fez com a Gola com Moçambique né que vieram atrás aqui pra ver e é isso que a gente tem que se preocupar se preocupar em ter em dar certo pra que aquilo ali seja observado e que as pessoas venham conviver aqui então na realidade a gente a gente tá nesse momento né a casa tá fechada mas a gente é tá continua trabalhando fazendo as atividades e e fazendo essas lives que tá sendo bem positiva pra gente então a gente espera que quando terminar essa pandemia porque o que foi que essa pandemia mostrou somos todos periféricos diante da pandemia você entendendo não existe a cara somos todos periféricos entendendo então quando a gente voltou pra dentro da casa da gente era a casa da gente mostrou pra gente que mundo a gente tinha né qual era o mundo da gente e é isso que a gente tem preocupado né a casa das mães dos meninos a casa daqueles que se casaram como centro cultural a casa do as pousadas domiciliares então todo o projeto da casa é justamente pra formar a casa de cada um porque olha quando a casa é educada a calçada é educada a praça é educada a escola é educada o mundo é educado então a educação não é coisa de escola nem de centro cultural nem de praça não é da casa a casa é que educa então a gente tem trabalhado isso a casa por isso que o nome a casa grande né então é justamente isso então hoje a gente tem nós estamos criando uma rua só com com meninos que casaram da casa grande que estão fazendo suas casas e cada casa dessa tem um projeto arquitetônico e tem um projeto de conteúdo pra ela então numa casa numa casa você vai nela e tem um sarau uma determinada noite dessas que você vem junto com com os grupos turísticos que é um jovem nosso que tem a agência de turismo dele que traz pra ver isso é e tem uma noite de canjica com falando sobre sobre o ciclo do couro falando sobre coisas daqui né da cultura local e isso que eu acho que é interessante né assim tem um compositor americano chamado Bob Dilla que ele chegava pra os jovens e dizia o que é que você tem pra propor pro mundo então é propor mostrando né mostrando e nada melhor pra mostrar o que é uma uma vamos dizer assim uma coisa sólida quando isso vem da casa das pessoas então a casa grande é uma casa de todos quem você se você chegar na casa grande você vai encontrar em cada criança daquela dizendo essa aqui é a minha casa e eu falo mando aqui eu mostro tá entendendo porque a criança ela pensa e se tiver os adultos ali a ideia dela for melhor e tiver os outros é a ideia dele agora ele vai ser o administrador da ideia dele porque foi ele quem pensou então é nesse sentido eu vejo com que a gente tem trabalhado e vejo que olha eu acho que essa agenda política vem há muito tempo cooptando né a gente como se a gente fosse depender deles na realidade se você pegar a música brasileira a música mais diversa e mais criativa do mundo se você for encontrar o talento brasileiro o único pecado nosso sem talento é nessa classe política e eu não faço nem questão de depender minha agenda dela um abraço muito obrigado muito obrigado Alenberg e acho que quando você traz a questão do que nós temos para propor ao mundo também dar uma uma ideia de como nós vamos agir nesse mundo acho que a gente não pode de alguma maneira ficar desanimado porque a gente tem que acreditar que é possível mudar amar e mudar as coisas e vamos para frente nesse processo de transformação social a gente não pode simplesmente aceitar as coisas e eu acho que também o Alenberg trouxe uma informação que acho que é importante reforçar acessem as redes sociais tanto da Fundação Casa Grande quanto do Carrapicho Virtual quanto da Viração e do Comunicação porque tanto a Fundação Casa Grande e o Alenberg que está fazendo nas lives também mas a Carrapicho e a Viração também tem feito lives encontros webinários então é legal vocês estarem conectados com essas instituições para poder também acompanhar esses projetos como eles vêm também desenvolvendo as ações para poder aprofundar porque na nossa live nós já estamos acabando e não dá para dar conta de tudo tudo que eles vêm fazendo e para poder encerrar também aqui nosso momento de questões para poder já encaminhar para os finais acho que é legal também a Tamiris e a Isabel responderem o que elas têm aprendido aí o que a pandemia trouxe de aprendizado quando o assunto é território e também em relação aí as questões políticas como é que elas estão dando conta do procedimento da geração que morre e das outras ações que ela tem mesmo nesse contexto político que nós vivemos Bem a pandemia só veio para reafirmar as desigualdades existentes o abismo entre o centro de periferia entre as classes entre os gêneros é um pouco maior e o projeto é um é um não tem nenhum vínculo com então as eleições a grosso modo acabam não influenciando nem em relação ao governo federal mas no que tange a as possibilidades materiais bem eu acredito que tanto no âmbito estadual municipal e federal está tendo uma falha para atender a população nesse momento de crise eu acho que o estado devia estar fazendo bem mais do que ele está fazendo e que é obrigação dele atender o povo eu acho que está nesse sentido está tendo uma falha então a pandemia ela veio para mostrar para a gente que o nosso distanciamento ele não cala a gente ele não cala a nossa voz que a gente continua falando que a gente continua tendo essa voz de poder falar pela internet por live pelo podcast enfim e é isso mesmo que a Tamire disse gente como sempre mais uma live que a gente sai daqui feliz né de poder viver o presente sabendo que ele faz parte da construção de um futuro melhor né e acho que essas lives mostram isso a partir dos depoimentos de vocês da forma como vocês se dedicam né se entregam ao que fazem e também mostram para a gente a importância né que a educomunicação dá para valores que estão ligados né acho que há questões que foram sendo faladas aqui como a importância do brincar né a importância dos afetos a importância da gente lutar né a partir das estratégias que são possíveis né da gente não se calar como a Isabelle disse tão bem né e de buscar diminuir essas desigualdades que realmente ficaram mais evidentes agora nesse contexto né pandêmico que nós estamos vivendo então eu só tenho a agradecer né a cada uma e cada um que esteve aqui com a gente enquanto convidado convidada mas também a todo mundo que nos acompanhou via JITS né que mandou perguntas que também nos acompanhou via canal do YouTube da ABP do Com infelizmente nós tivemos algumas questõezinhas técnicas no meio do processo da live mas que também a gente conseguiu resolver então tá tudo certo né acho que não não nos atrapalhou aqui de maneira forte de maneira alguma acho que isso não aconteceu então agradeço mais uma vez também a parceria né do Maurício junto comigo aqui nessas nessas oito lives que a gente já realizou e vou passar novamente a vocês pra vocês fazerem aí as considerações finais né desse nosso encontro e faço votos pra que quem não conhece também a ABP do Com que tá chegando agora nessa conversa né da Educomunicação que acesse o site da ABP do Com que se tiver interesse se associe né a associação está aberta qualquer pessoa pode se associar no tempo que for no tempo que quiser o ano todo então a gente também conta aí com essa participação ativa né entendendo que este é um dos espaços possíveis de intervenção educomunicativa que nós temos à nossa disposição no Brasil por meio da ABP do Com não é o único até porque do comunicação a gente faz no coletivo então né passo de volta a bola aqui pra pra Maurício se também quiser fazer as suas considerações finais e depois pros nossos convidados não simplesmente só tenho a agradecer mais uma vez também a parceria Paola agradecer a ABP do Com porque a gente tá permitindo a gente poder fazer essas lives na sequência e é feliz de poder conhecer e poder trocar e poder dialogar com todo mundo que participa aqui né e claro agradeço um agradecimento especial tanto pro Noésio pra Tamires pra Isabelle e pro Allenberg que só esse contato de escutar essas pessoas nesses projetos e essa vontade de trazer do comunicação pra prática né realmente inspira a gente a continuar trabalhando e é isso eu gostaria de ouvir vocês um pouquinho do Noésio um pouquinho do Allenberg um pouquinho da Isabelle e da Tamires pra gente poder encerrar essa live com vocês falando bem eu gostaria de agradecer a oportunidade foi incrível ter esse momento de conversa com vocês esse fim de tarde e é isso muito obrigada mesmo obrigado bom gente então né vai vai comigo com eu aqui essa pessoa eu queria primeiramente agradecer o convite do Com que é de extrema importante a partir do momento que o projeto como os nossos como o coletivo como os nossos ele é representado em uma live desse peso acho que meio que dá mais esperança pra lutar com uma voz ativa na sociedade pra fazer com que a juventude ele possa acordar e sair dizer pro mundo que eu posso e que eu tenho um voz ativo assim nessa sociedade mais uma vez obrigado e qualquer coisa estamos aí Alenberg sim agradecer Maurício agradecer a Paola mais uma vez a minha alegria de ter conhecido da Tamires e a Isabela e da geração que move revê o Noécio aí na beira do São Francisco deve estar fazendo calor aí Noécio aqui está correndo um ventinho então agradecer a vocês por o convite a Fundação Casa Grande está à disposição do que vocês precisarem e que as meninas aí se um dia quiserem vir fazer um passeio pro Nordeste está aqui a Casa Grande viu pra vocês virem conhecer passar um pedaço da série de vocês junto com a meninada elas vão adorar conhecer vocês tá contigo Isabelle para fazer aquele encerramento assim só dar as últimas considerações Isabelle então muito obrigada por essa oportunidade de participar da live junto com vocês é super importante a gente levantar essas pautas ainda mais nesse contexto de pandemia e a gente não esquecer que a gente não está sozinho vocês estão com a gente e nós estamos com as pessoas estamos todo mundo junto nessa e é isso muito obrigada pessoal nada melhor do que encerrar assim não estamos sozinhos é isso que importa estamos juntos beijo gente até mais fiquem bem muito obrigado pela participação de todos e todas e a gente volta já daqui a 15 dias com mais uma live vai ser uma live especial sobre os 30 anos da criança e adolescente e o que a Educomunicação tem a ver com isso a gente vai divulgar logo logo mais essas informações então fiquem atentos às redes aí na BP do Com tchau tchau gente tchau tchau